Você sabia que nos últimos cinco anos a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pagou mais de 10 milhões de reais em bolsas de estudo para funcionários e parentes de deputado? E adivinha quem pagou essa conta? Vou dar uma dica. Começa com vou e termina com C. Ou seja, você. Vote 21 mil Araújo Babá, deputado estadual e Navarro 21, nosso governador.